Olá amigos e amantes da liberdade, ninguém nasce sabendo e você com certeza já deve ter encontrado e ter visto ou tem no seu motoclube os famosos novatos, aqueles pilotos que tem pouca experiência. O que fazer com eles? Pilotos novatos tem em todo canto, você já foi um, eu já fui, isso vai depender muito de como eles são tratados, ou seja, o piloto evolui mais rápido a partir do momento que ele é bem recebido e bem orientado. Uma sugestão é você verificar se o seu piloto, o piloto que está no motoclube novato, qual o grau de experiência dele, conversem com ele, batam papo, descobram o que ele já tem de experiência de motocicleta. Se a experiência dele for muito pouca ou ele não se enquadra perfeitamente para andar ainda em grupo com vocês, é importante que vocês marquem um passeio, apenas um batedor, um ferrolho e o novato. Ou seja, vocês três pilotando juntos vão passar para eles várias dicas de estrada, várias sinalizações, ou seja, sempre preparar o novato ou piloto inexperiente. Se você fizer isso, você vai estar ajudando uma pessoa a não vir a sofrer acidentes por falta de informação. Lembre-se, o que causa o acidente com a motocicleta é a hesitação e não a ousadia e não a agressividade. A hesitação é o principal fator que gera e provoca o acidente de moto. É o que? A pessoa não foi preparada para aquela manobra, ela não foi induzida a pensar daquele jeito, ou seja, para evitar o acidente. E aí, quando a situação se desenha na frente dela, ela não sabe o que fazer, o acidente é uma consequência inevitável, ou seja, vai acontecer. Então é muito importante que você reúna os novatos, dê um tratamento diferenciado a eles, repasse a experiência que vocês têm. Todo mundo já foi inexperiente na vida. Essa é a hora de você transferir conhecimento. E transferir conhecimento ajuda a salvar vidas. Este foi mais um Dica Carburada. Informação para você e sua moto. A gente se vê na estrada. Quer saber mais? Se liga nessa dica. Motos, guia para o motociclista principiante. Dicas importantes para você e sua moto rodarem seguros e felizes. Motos, guia para o motociclista.